Olá pessoal, estamos aqui com o nosso primeiro compadre, meu primo, né, a pessoa de casa, né, Naldão. E Naldão é uma pessoa que a gente, em vez de quando a gente tá aparecendo aí nos vídeos, e por coincidência, um dos vídeos mais visualizados, né, a gente tá chegando quase um milhão de visualização, aparece, né, a tela principal é ele, né, não foi eu que escolhi, foi a plataforma que escolheu, mas nada mais justo do que a gente parabenizar também ele com um boné do nosso quadro Emodurando História. Então aqui tá uma lembrancinha do portal e que a gente vai gravar muitos outros, né, vídeo pra que, testem aí pra ver se o negócio ficou bom, né. Tá vendo? Vai falar alguma coisa? Vou não. Valeu, o Naldão fala muito, ele passa o dia todinho pra dizer três palavras, é complicado, né, mas tá aqui, a pessoa do coração grande, um amigo, é um companheiro fiel de todos os alunos, tá certo? Então vamos curtir, comentar, compartilhar e vamos se inscrever no nosso canal. Beijo, bye!